Sobre duas rodas a ROCAM é mais de mil Força fundamental na segurança do Brasil ROCAM mais de mil Força fundamental na segurança do Brasil 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 Mais dois na rodada Tchau, tchau. 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 Além do que? Tchau. Bora, tá ou não tá? Bom, eram dois divididos, eu tinha mais um Seja no sol ou na chuva Ou em qualquer lugar Ligou o novo e será rocão, vai chegar Combatentes de aço, dignidade no espaço Na legalidade não tem pra ninguém Se tu reagir, vou reagir Pega a fenda e dá velocidade a mil No meio do trânsito, caos infernal Pode encostar